Olá meu amigo, olá minha amiga que fez mais a vez do nosso canal Esse aqui é o livro da Páscoa que eu mostrei pra vocês Mostrei pra você que ela estava naquele vaso pequeno E eu tirei ela, transferi ela pra esse vaso aqui Esse vaso de fabricação própria, que eu fiz com o piso, né? Tá vendo aqui E eu coloquei ele dentro desse vaso aqui E olha como ficou muito bonito, bem acentuado, bem centralizado E agora nós vamos acompanhar o desenvolvimento dele, tá? Lembrando-se que é uma planta de sombra, tá? E ela se multiplica com o terceiro procedimento, tá? Aí aqui eu vou colocar mais um pouco de terra aqui ao redor dela E depois eu vou colocar uma pedra branca pra poder dar um toque mais especial Nessa mesma também, tá? Ok? Então aí, o vídeo foi feito, tá? Tá aí Esse aqui é o livro da paz Aí daqui uns meses, uns 60 dias, vou fazer outro vídeo Mostrar pra vocês como ficou o desenvolvimento das mesmas, tá ok? Então tem um forte abraço pra vocês Espero que você gostou do vídeo Tá lembrando que é uma planta de sombra, tá? E se gosta de humildade, tá ok? Então tem um forte abraço Fica com Deus E aí E aí